A outra encarnação é zero do bolo. Rapaz, sabe que a maioria das duplas são irmãos, né? E o pessoal, às vezes, tem dificuldade de achar um parceiro ideal. Eu queria saber de vocês, como vocês se conheceram, como começou a dupla, assim... Foi em um boteco, tem dupla que é apresentada toda a dupla... Tomando cachaça... Como é que foi lá de vocês? A nossa foi quando eu trabalhava nesse posto de gasolina, que eu era frentista lá em Cuiabá. O Breno cantava na noite lá, o Breno tinha uma outra formação de dupla, né? E o Breno cantava na noite lá em Cuiabá e eu já o conhecia desse lugar lá onde ele cantava. E eu juntava dinheiro o mês inteiro para poder ir lá tomar duas cervejas, uma vez por mês. Aí, uma vez o Breno passou por acaso no posto onde eu era frentista, e ele passou por acaso que puder abastecer o carro dele. E aí, eu falei para ele, Flores, conheço você e tal. Você canta com fulano, assim, assim, assado. Eu falei, pois é. Estão cantando aí na batalha. Eu falei, ó... Eu vim de Campo Grande, a gente tem o costume de tomar tereré, tal. Não sei se você toma medalha. Eu sou gaúcho, tomo chimarrão, tal. E falava gaúcho que tem desumido. Falava gaúcho que tem desumido. Falava gaúcho que tem desumido. Não tem nada contra, não. Eu acho bonito pra caramba. E aí, rapaz, eu falei para ele, bora começar a frequentar aqui o posto, né? Que aí a gente... Vamos ver aí o que que rola daqui para frente. Ele começou a frequentar o posto, ali nasceu nossa amizade, rapaz. E dessa brincadeira de viola na parte do posto, tomando uma cerveja depois do expediente. Um dia eu fiz o convite para ele que formasse a dupla. Ele não quis. A primeira pedida eu não quis. Ele falou... Ele pegou e falou... Não, mas viola caipira não dá dinheiro. Porque realmente na época não tinha violino dessa nova safra, não tinha violino. E ele falou, não, viola caipira não dá dinheiro. Eu falei, mas não tem, como é que você sabe que não dá dinheiro? Vamos montar e vamos ver. Ele tinha medo e largado o parceiro dele certo. Ele tinha um vencer inteiro. Ele vai cantar com o frentizinho, posto louco, velho meio. Aí, rapaz, montamos a dupla e graças a Deus, com oito meses de dupla montada, o dono da nossa gravadora foi até Cuiabá. Que hoje é a nossa gravadora. Foi até Cuiabá, nos fez o convite, gravamos o primeiro disco, falamos para a imprensa só umas 200 popics e vender é sucesso. Graças a Deus, venderam 86 mil discos no nosso primeiro disco. E também na parada até hoje, no sexto CD, preparando o primeiro DVD e o sétimo CD, que vai ser o novo livro do livro. Você quer falar um pouquinho sobre o DVD e o CD? Não, porque não tem nada muito acertado ainda, né? A gente não sabe nem a dela, se vai ser dia 14, se vai ser dia 21 de setembro, então fica ruim a gente falar assim. Aonde estão gravados? A um pouco grande. É o mesmo do livro Não coordinate Fora M Kimba – O que se nega ao meio da parte da música a gente deve ser女后ia –